vai derrubar o celular se eu sei de penga vem aqui vem aqui vem comer aqui, vem vem aqui olha aqui Aí, já tá cheio de comida ainda pra vocês. Tem muita comida ainda. Não, Kuti, pode parar. Pode parar. Desce de cima. Oh. É, desce. Sai daí. Olha esses pelecos aqui. Parecendo... Espera assim que eu arranquei as penas dele e tudo. Ah, não. Que dorinha. Deixa eu pôr comida aqui. Senão eu vou embora. Vou deixar vocês sem comida. Oh, seu frangão. Não é pra você estar aqui não, tá? É lá fora aqui. É só pros... Pros cuti-cuti. Quedo. Pelocudo, gente. Olha aqui. Você quer ver mesmo a bundinha desses meninos? Ah, não. Faz isso comigo não. Pega a bunda eu não. Pega a bunda eu não. Eu pego. Olha as pernas na cabeluda desse. Esse aqui já tem cabelo até demais, ó. Até nas pernas tem cabelo. Eita. Olha aqui onde o outro sobe. Os meninos não tem jeito, não. Olha os ezinhos lá. Isso. Pode comer aqui no coxo. Quedo. Cadê a zezada branca? Vem. Vem comer. Aquelas pretinhas ali. Vem. Vem.